Olá, trailerandos! Nessa vida dura aqui... É, tudo difícil. Onde estamos? Na cidade da Lapa, Paraná. Uma cidade histórica, com origem tropeira, onde teve a guerra dos pica-paus contra os maragatos. Mas isso aí você vai pesquisar e vai saber, né? A gente está aqui no Chacresitio Vovoari, um camping bem legal. Vou dar uma mostrada rápida para vocês. Estamos a caminho do Uruguai, certo, Diana? Certo. Só que saímos com antecedência. Vamos encontrar a galera do Clube Irmãos da Estrada lá no estacionamento Capilha. Vocês vão acompanhar toda a viagem com a gente. Uma vez por semana, toda quarta-feira, a gente vai postando. Mais uma história para contar. Aqui tem a sede, tem uma piscina bem gostosa. Aqui são vagas. Todas as vagas têm lá o seu ponto de água e de luz. Tem um descarte lá no fim da estrada. Dá para fazer o descarte. Aqui estamos com a Maria e Cristina, com o Lauro. São sócios do clube. Estão indo para a gente com o Uruguai. Vamos encontrar. Nós estamos indo, na verdade, nós estamos indo em 13 conjuntos, 30 pessoas. E vai ser uma viagem bem legal. Cadê a luz? Cadê a luz? E aí vocês vão acompanhar com a gente. A gente se encontrou com eles. Estamos descendo devagar. Amanhã provavelmente vamos para Tres e Tílias, dar uma olhada lá, rever Tres e Tílias, que a gente gostou bastante. Hospedaria Gruntal, que também dá para ficar. Motorhome tem estacionamento atrás, que eles recebem. Também é bem legal. E hoje estamos aqui no campo. Então aqui são as vagas. Um local bem gostoso, bem cuidadinho. Um capricho aqui das plantinhas. Como eu falei, é novo, né? Estão estruturando. Mas eles são muito atenciosos. O pessoal fecha aqui para evento, mas assim, é sem magunça. Tem chalé para ficar, se quiser vir com a família. É bem legal mesmo. Aquela área também é deles, né? Tem uma mata aqui. Tudo isso aqui é da propriedade. Aqui é a casa do caseiro. Tem uma área de lazer, ali uns brinquedos. Deslocar os costórios para descansar. Daí aqui tem os banheiros aqui, depois eu mostro. Tem uma área aqui de lazer. Televisão. Aqui tem uma cozinha que dá para usar. Aqui uma área para reunião. Com a mesa oficial de sininho, enquanto a gente estava brincando, jogando um pouco. Bem legal mesmo. Um pembolimzinho ali. Totó para os cariocas. Beijo. Aqui tem geladeira, fogão. Churrasqueira. Tem mais banheiro. Aqui tem um local de dormitório. tá vendo? tá além do camping tem esse esquema aqui que dá pra tá meio escuro, não vou acender mas tem mais cama esse é o Sidney proprietário aqui da opa, tamo aí fazendo uma substituição rápida fazendo a manutençãozinha o banheiro tá todo novinho super bem cuidado chuveiro pifou ele tá trocando aqui nós tomando banho ontem super quente, bem gostoso tudo novinho, novinho, novinho legal e aí aqui Tchau, tchau. Então, e aí, vocês viram o camping, então. E quem é sócio do clube tem desconto, né? Tem. Parceiro do clube Irmãos da Estrada. Se você é sócio, é só entrar no Applet lá. Se você não é sócio, você pode conhecer os nossos parceiros todos no site. É só entrar lá, iestrada.com.br. Desce a página. Ali embaixo tem toda a relação dos lojas, magazine, camping, loja de peças, enfim. Um monte, são mais de 180, 160 só de desconto, enfim, muita coisa. Tem um site só de parceiros. E conhecer, né? Conhecer, aproveita para vir para o clube com a gente. Além de dar uma olhada aí na viagem, vem para o clube, vem usufruir disso tudo aí. E aqui do lado do trailer tem um ninho ali, ó. A gente acorda com o passarinho cantando. E aí Aqui do lado do trailer tem um ninho ali. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL